Pronto, mais uma vez, boa noite a todos, hoje vamos fazer uma reflexão sobre a violência doméstica, são nossos convidados para o dia de hoje o doutor Délcio, doutora Isabel e doutor Roger. Apesar das dificuldades que estamos a ter de contato com o doutor Roger, mas temos a esperança de que a qualquer momento o doutor Roger entra para podermos dar sequência ao nosso debate. Para começarmos, vou fazer uma breve apresentação aos meus convidados, doutor Roger também já está ali, aos meus convidados, como já disse, são meus convidados para o dia de hoje, para começarmos a apresentação, a doutora Isabel Nande, com a Lucas, é natural de Umbanja, formada a nível médio em Geografia e História pelo Instituto Médio Politécnico de Ondiva, doutor Antônio Agostinho Neto, atual magistério primário doutor Antônio Agostinho Neto, é licenciada em Educação na Especialidade de Pedagogia e Psicologia pela Universidade de Cinco Fuegos, em Cuba, atualmente é técnica sênior do Gabinete Provincial da Educação. O outro nosso convidado, como nós dissemos, temos três convidados para esta edição, é o doutor Délcio, coincidentemente também natural de Umbanja, é licenciado em Sociologia pelo Instituto Superior Politécnico Independente, com sede no Lubango, é pós-graduado em Agregação Pedagógica, didática do Ensino Superior pelo mesmo Instituto, atualmente está com residência fixa no Lubango, e é professor colaborador do Instituto Superior Politécnico Independente, lecionando as cadeiras de Sociologia da Família e do Gênero, teorias sociológicas e correntes atuais da Sociologia 1 e de Globalização e Riscos Sociais. Temos também, como dizíamos, o nosso convidado, o outro convidado, o doutor Roger, doutor Roger, não sei se já está em condições, não sei, doutor Roger Francisco de Almeida, Roger Mila Francisco de Almeida, nas Lides Antifocatícia é conhecido como Roger de Almeida apenas, é licenciado em Direito pelo Instituto Superior Politécnico Independente, é professor no Complexo Escolar de Olondelo e, para além disso, é advogado. Apresentados que estão os nossos convidados, vamos lançar o tema que é a violência doméstica. Começaríamos com a doutora Isabel. Doutora Isabel, afinal, quando falamos de violência doméstica, de que estamos a nos referir? Boa noite, colegas, e obrigada pelo convite. Respondendo à pergunta relacionada ao tema, violência doméstica, em palavras mais simples, traduz-se em comportamentos utilizados num relacionamento, por uma das partes, sobretudo para controlar a outra pessoa, em frases mais simples, se assim posso dizer. As suas envolvidas nesse tipo de situações podem ser casadas ou não, podem viver juntas ou não, ou podem ser simplesmente namoradas. E também é importante dizer, logo já no princípio, que todos nós podemos ser vítimas de violência doméstica, independentemente da nossa posição social, da nossa religião, a filiação partidária. Podemos ter a idade que temos, porque tem que ter a um grupo étnico, podemos ter uma orientação sexual diferente, mas a violência doméstica é abrangente a todo. A moda de introdução é que eu queria interagir. Obrigada. Doutor Délcio. Doutor Délcio. Sim, doutor Ivo, consegue me ouvir? Sim, consigo ouvi-lo perfeitamente. Consegue me ouvir, doutor? Sim, sim, por favor. Doutor Délcio, qual é o enquadramento sociológico que pode ser feito em volta deste fenômeno, da violência doméstica? Doutor Délcio, qual é o enquadramento sociológico que pode ser feito em torno do fenômeno de violência doméstica? Doutor Délcio. Doutor Délcio pergunta sobre o enquadramento de violência doméstica, certo? Sim, doutor Ivo doutor Ivo, consegue me perceber? Pois, relativamente à violência doméstica, mais uma vez boa noite a todos, especialmente a quem nos acompanha a essa altura bem, relativamente ao enquadramento sociológico, nós temos é que, numa primeira instância, afirmar que a violência doméstica é um facto social que certamente não está dissociado à família como uma instituição social ou seja, a violência doméstica anda certamente acompanhada com o desenvolvimento em si da família portanto, os estudos da família na verdade, do ponto de vista do conflito e de violência começaram a ser realizados basicamente a partir dos anos 60 isto por influência da teoria conflituosa, naturalmente e também por influência do movimento feminista. Movimento feminista porque, se olharmos para a incursão histórica daquilo que é a violência doméstica, ou da família em si e sobretudo articulando com a violência doméstica, a gente pode perceber que efetivamente, durante um bom tempo a nível da história, a violência doméstica era entendida basicamente como um facto não diria aceite, mas institucionalizado a nível das famílias, por uma razão simples por exemplo, nós temos a era romana e também a Babilônia, não é? Duas etapas históricas diametralmente diferentes mas essas duas eras históricas na verdade a instituição família era como uma unidade econômica e portanto jurisdicial Exato jurisdicial pai, portanto o pai tinha o poder absoluto relativamente aos seus filhos sua esposa e tantos outros integrantes do membro família. Portanto com esta autoridade absoluta do pai o pai na verdade poderia fazer o que bem entendesse com os seus filhos sua esposa e outros integrantes do daquele grupo familiar, não é? Na medida em que estes, por exemplo mostrassem um comportamento desviante, ou seja, um comportamento não aceitável Neste sentido, nós estamos certamente a legitimar a violência doméstica a nível das famílias O pai tem o poder absoluto e certamente fazia o que bem entendesse com os integrantes do grupo Mas depois de um certo tempo estamos a falar concretamente do do século 4 depois de Cristo, não é? Com a influência do imperador Constantino inseriu-se então no direito romano uma concepção cristã Ou seja, a concepção cristã estava em volta da família e tinha alguns princípios como a ordem e, portanto, a moral Tendo a ordem a moral como elementos a serem integrados na instituição família houve algum abrandamento relativamente ao poder do homem, não é? E, sobretudo, houve aqui algum abrandamento que nós chamamos de violência doméstica Portanto, de forma muito breve podemos considerar violência doméstica e também tendo em conta essa impulsão histórica como qualquer ato com elevada probabilidade de causar dano físico ou até mesmo dano moral Portanto, isto aqui inclui alguma coerção de privação arbitrária ou de liberdade quer na esfera pública ou até mesmo na esfera privada Neste sentido nós podemos olhar para a violência doméstica tendo em conta alguns elementos É possível falar de violência doméstica tendo em conta a violência contra a mulher Portanto, a violência sobre a criança e também a violência contra Neste sentido que visa criar um dano tanto físico psicológico até socioeconômico a uma criança uma mulher um idoso e até mesmo a um homem em contexto familiar sociologicamente nós podemos considerar ou classificar como sendo violência doméstica Ok Não sei se o doutor Roger já está já está em condições de doutor Roger está em condições sim, consigo ouvi-lo consigo ouvi-lo doutor Roger está em condições não percebi a questão é que eu estou ouvindo ah, ok parece parece mais um pouquinho o ruído está a me ouvir com ruído doutor Roger doutor Ivo consegue ouvir? sim, eu consigo ouvir perfeitamente doutor, não eu vou fazer assim vou te conectar ao telefone vou tentar conectar no computador ou você sim doutor Roger estou a ouvi-lo mas com um pouquinho de ruído mas doutor vou conectar não, mas parece que agora conseguimos ouvi-lo pronto enquanto doutor Roger enquanto procura conectar ao computador doutor Roger pode procurar conectar ao computador ok doutora Isabel aliás também doutor Delcio o debate já está lançado eu gostaria de perceber se calhar também eu que os nossos internautas gostariam de perceber porque que quando fala-se de violência doméstica o que vem em mente em primeira instância é apenas uma violência contra a mulher não percebi doutor porque que quando falas de violência doméstica a primeira impressão que se tem é apenas de que se trata de violência contra a mulher pois a verdade é que quando a gente olha por exemplo para a incursão histórica da sociedade de forma geral nós entendemos que durante muito tempo a mulher servia unicamente de objeto de satisfação sexual para o homem ou seja a mulher a mulher durante muito tempo sofreu bastante exploração sob diversas formas a nível do lar sobretudo portanto durante muito tempo viu-se também limitada no que diz respeito a atividades profissionais ou atividades na esfera social e portanto o homem tinha um poder absoluto relativamente à mulher portanto isto aqui expressa claramente a ideia de uma sociedade machista por esta razão é que sempre que a gente fala de violência doméstica a alternativa é pensarmos na violência do homem contra a mulher ou seja a tal chamada violência entre os gêneros mas a verdade é que em contexto atual principalmente olharmos para a família num contexto mais globalizado uma das características é exatamente o declínio do poder paterno ou seja o homem vai perdendo algum poder relativamente no lar e de alguma forma a mulher vai alcançando alguma libero se assim considerarmos portanto o que por sua vez faz com que o poder do homem por exemplo nos permite olharmos não só ao homem como um agressor mas também o homem pode certamente ser vítima mas a ideia de pensarmos que a mulher é sempre a vítima é exatamente pelo facto de estarmos inseridos numa sociedade machista que durante muito tempo a violência era mais contra a mulher e não o inverso pronto doutora Isabel acho que a pergunta também é lançada assim e gostaríamos de perceber do seu ponto de vista porque que se tem essa noção de que quando se trata de violência doméstica é pura e simplesmente contra a mulher e não por exemplo contra o homem sim doutor porque baseando-me nas palavras do colega Délcio é que bem as mulheres as mulheres são consideradas mais frágeis fisicamente falando e que a sociedade está mais acostumada se assim posso dizer em considerar que violência doméstica resume-se simplesmente em violência física agredir fisicamente a pessoa a sociedade está acostumada a considerar violência doméstica resumi-la simplesmente em que a mulher é que tem sido vítima mas também há casos em que os homens têm sido vítimas de violência e que talvez esse é um aspecto que vamos aprofundar um pouquinho mais minutos mais tarde durante o nosso debate mas eu acredito que uma das razões também é porque a mulher é frágil não tem força para bater no homem assim como devia ser por isso é que pensa-se mais nesse aspecto desculpa a interrupção eu acho que se analisarmos com base nessa tendência estaríamos a olhar de forma um pouquinho limitada porque também a mulher é frágil e pode fazer algum sentido mas o certo é que a violência doméstica não se resume unicamente em agressão física contra o outro ou seja a violência doméstica pode ser por exemplo a nível de violência física portanto uma coerção psicológica portanto pode também ser a nível socioeconômico e ao olharmos para esta variedade toda de violência doméstica nós entendemos que os homens também acabam por ser em algumas circunstâncias vítimas de violência doméstica portanto por um lado pode ser sim por imperativo de uma agressão física mas por outro lado pode ser por imperativo de uma pressão psicológica da sua parceira seja namorada ou esposa portanto essa pressão psicológica não deixa de ser violência doméstica daí que o certo é mesmo falarmos de violência doméstica olhando para os dois ângulos ou seja se a gente tiver que afirmar violência doméstica olhando apenas na ação do homem sobre a mulher estaríamos a ser razoáveis na verdade a violência doméstica é a ação do homem sobre a mulher e vice-versa e também a ação dos mais integrantes sobre as crianças os idosos e assim por diante a propósito disso é que eu gostaria de colocar uma questão aos dois porque infelizmente estamos sem o doutor Roger porque estou ligado à rede do doutor quais são na verdade as causas da violência doméstica doutor não não esqueças da pergunta que que já fez eu não queria falar não queria ainda falar das causas sem antes referirmos também dos tipos de violência relacionado com a resposta que o colega deu deu a pouco tempo violência doméstica não se resume simplesmente em violência sim não quero ser repetitiva mas também existe violência emocional aquela violência caracterizada por qualquer comportamento por parte do agressor em fazer com que o parceiro sinta-se mal sinta-se com medo sinta-se inútil e geralmente esse tipo de violência caracteriza-se por por comportamentos por exemplo em magoar as crianças fazer o agressor usa todo tipo de mecanismos para ferir a sensibilidade como se diz na gíria vou lhe atacar vou lhe atacar onde mais lhe doe isso é um tipo de violência emocional que também é muito muito verifica-se muito nos relacionamentos no seio familiar outro tipo de violência é a violência social todo tipo de comportamento que faz com que a vítima ou o agressor impede a vítima a ter a sua vida social começa a controlar excessivamente controla as ligações que ela faz ou ele persegue ou acompanha ele torna-se um detetive e priva a vítima de ter uma vida social e o tipo de violência é a violência física que todos nós sabemos atacar fisicamente o parceiro ou a pessoa a quem a pessoa ao lado que é um tipo de violência que é o que mais tem sido levado em conta muito antes dos outros tipos de violência de violência e a a a a a a a ouvir um pouquinho do doutor do doutor roger parece agora já está em condições vamos ver se está em condições doutor roger consegue me ouvir perfeitamente agora sim perfeitamente e o doutor pronto muito obrigado acho que agora vamos conseguir dialogar com alguma profundidade doutor roger nós nós já a 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 doméstica quer na abordagem de todos eles quer na abordagem da Isabel da Isabel mas eu gostaria de perceber doutor roger violência doméstica sob o ponto de vista jurídico o que é afinal tá 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 boa noite antes de mais gostaria de agradecer a comissão do evento em especial ao doutor Ivo agradecer pelo convite que gentilmente me foi formulado e eu fiz a questão de aceitá-lo de uma forma introdutória para dizer o que a violência doméstica não tem um conceito uniforme ou unitário mas já que o doutor sugeriu aqui do ponto de vista legal o que é ao abrigo da lei 25 barra 11 que é o diploma legal que regula a violência doméstica no estéril do artigo terceiro ela dá uma definição que é entende-se por violência doméstica toda ação ou omissão que cause lesão ou deformação física e dano psicológico temporário ou permanente que atente contra a pessoa humana no âmbito das relações previstas no âmbito do artigo nº 3 esta é uma definição legal possivelmente como a definição de um psicólogo ou psicólogo terá um outro entendimento mas pode ser ligado ao teorio este é o acolhimento ou o conceito de violência doméstica Dr. Roger agora estamos a ouvi-lo com um pouquinho de ruído não sei se é o meu caso só em concreto mas gostaria de confirmar também o de as mesmas com o Dr. Roger Dr. Roger estou a ouvir com um pouquinho de ruído estou a ouvi-lo com um pouquinho de ruído não sei se agora já está a me ouvir perfeitamente Dr. Roger Dr. Roger Dr. Roger Dr. Roger estou a ouvi-lo com um pouquinho de ruído eu não sei o que que se passa realmente agora consegue me ouvir perfeitamente Dr. Dr. Roger não sei se não sei se não sei se Dr. 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 Delti Dr. Delti Isabel Consegue ouvir-me perfeitamente? Consigo, consigo. Pronto. Parece que, doutor Roger, mais uma vez, a rede de hoje não está a seu favor. Eu coloco uma questão e mais uma vez aos dois, quais são as causas da violência doméstica? Doutor Delcio, conseguiu perceber a questão? Doutor Delcio, conseguiu perceber a questão? Não, não. Pode repeti-la, por favor? Eu questionava. Quais são as causas da violência doméstica? Doutor Ivo, consegue me ouvir? Sim, sim. Ah, sim, pode. Sim, consigo ouvir. Eu, consigo ouvir. Eu colocava a questão, gostaria de perceber, quais são as causas da violência doméstica? que essa questão é colocada. Que era o doutor Delcio e o doutor Isabel. Pois, na verdade, se incidirmos a nível da sociologia, nós entendemos que vários fatores concorrem para as causas da... ou concorrem para a violência doméstica. Portanto, um dos fatores a ser sublinhado aqui é exatamente o consumo exagerado de bebidas alcoólicas que certamente levam o indivíduo a emergir por um estado anormal e em função disto está suscetível de cometer ou de praticar a violência doméstica. Portanto, podemos aqui indicar outros fatores como, por exemplo, a questão da escassez de informação. Porque ao falarmos de violência doméstica olhando, por exemplo, para a criança, nós entendemos que o abuso sexual e mesmo o maltrato é uma forma de violência doméstica. Portanto, este maltrato está intimamente relacionado com a escassez de informação. Ou seja, as pessoas vão certamente dando um tratamento inadequado às crianças, a quem chega a abandonar a sua própria criança após o ato de luz. Portanto, isto não deixa de ser uma violência doméstica, mas isto está muito relacionado com a escassez de informação. Ou seja, quando os indivíduos se confrontam com a escassez de informação, estão também suscetíveis no cometimento de qualquer violência doméstica. Um outro elemento aqui a ser enumerado é, de alguma forma, a desigualdade no que diz respeito à relação de gênero. Ou seja, este elemento nos remete na violência doméstica, principalmente olhando para o homem e a mulher e vice-versa, não é? Portanto, esta desigualdade de gênero ou a desigualdade de oportunidades tendo em conta o gênero nos remete à violência doméstica e, por acaso, é uma discussão já secular, desde o momento em que a mulher foi tida como um mero objeto de satisfação sexual, um mero indivíduo que cuidava unicamente do lar. Portanto, isto despertava, de alguma forma, alguma desigualdade entre os gêneros. Portanto, esta desigualdade nos remete certamente também ao cometimento de algumas práticas referentes à violência doméstica e, a par disto, nós temos vários e vários fatores. Bem, dando continuidade... Doutora Isabel, gostaríamos de perceber do seu ponto de vista... Sim, doutora Isabel. Sim, doutores. Dando continuidade, também consideramos ou podemos considerar causas de violência doméstica. Neste caso, a insegurança entre o casal, a constante insegurança, a falta de confiança entre o casal, que leva, a maioria das vezes, o agressor a ter atitudes inadequadas contra a vítima. Outra causa está relacionada com ciúme constantes que levam a pessoa a ser perseguida, controlar onde está, com quem, o que é que vai fazer, por que se somos excessivos e a incapacidade que temos de controlar os nossos impulsos quando estamos em situações de uma briga por olhar as palavras que falamos, perdemos a consciência e acabamos por ferir aquela pessoa tanto emocional, fisicamente também. doutor Isabel. Pois, doutor Ivo, essa falta de confiança que a doutora Isabel faz menção, a falta de confiança que a doutora Isabel faz menção é muito interessante, é muito interessante porque quando não existe confiança entre os indivíduos, seja qual for o tipo de relação social, amorosa ou não, cria sempre algumas rupturas. e sobretudo aqui em contexto de família, em contexto de relações conjugais, a falta de confiança é bastante intensa no que diz respeito ao cometimento de certos atos que nos levam à violência doméstica. O indivíduo desconfiado da sua parceira ou do seu parceiro naturalmente que fará um conjunto de chantagem, por exemplo, de fórum psicológico, uma certa pressão a nível psicológico que nos remete também a um tipo de violência doméstica. Só que isso parte do fórum psicológico, daquela pressão muito mais básica e pode chegar até o nível mais alto que é exatamente a agressão física, ou seja, nos remete aos tais chamados crimes passionais. Por isso, acho que seria bastante interessante continuar a apelar neste sentido, se olharmos para a violência doméstica num âmbito relativamente a casais ou a vivência conjugal. É muito importante que haja diálogo e, acima de tudo, confiança. Aliás, é uma das funções também da família. Sim, doutor, deixa-me só realçar agora que falamos das famílias. É que é um fenômeno. Claro. Talvez pelo facto, por um lado, pode ser a falta de informação, mas também, por outro lado, é a ignorância ou a negligência, porque eles acreditam e tendem a optar por atos violentos. Quando as famílias têm essa forma de resolver os problemas das suas famílias, é mais de forma agressiva e famílias que, por exemplo, crianças, adolescentes, neste grupo de família, anterior, é que absolutizar. Mas também terão como consequência em adotar este tipo de comportamento no seu dia-a-dia. Por isso, eu acho que devemos dizer, devemos, quando falam, alisar muito, com muitos detalhes na questão na questão familiar, porque tudo acontece no seio familiar, e as famílias é que fazem, é que compõem a sociedade. doutora Isabel, há uma questão colocada pelo doutor Diogenes, ele diz o seguinte, gostaria de saber da psicopedagoga, doutora Isabel Mucasa, que consequências psicológicas, os atos de violência doméstica podem causar às crianças, uma vez que estas últimas normalmente presenciam esses atos. doutora Isabel, conseguiu perceber a questão colocada pelo doutor Diogenes? Sim, percebi consequências psicológicas, o que eu acabei de dizer com relação às famílias, as consequências da violência doméstica são evidentes, são comportamentos que acabam por ser, por se tornar o modo ou o estilo de vida das crianças. Por exemplo, quando uma criança vive num sem família onde há maneira de muito agressiva a criança tendo a captar esses comportamentos e isso vai influenciar negativamente muito claro na formação e desenvolvimento da sua personalidade. uma das consequências é a dificuldade que ele terá em e doutora Isabel no seu desempenho acadêmico claro quando somos vivemos vivemos num semelhar muita pressão psicológica é claro que não teremos crianças saudáveis psicologicamente e psicológico das crianças também e de um futuro adolescente no seio familiar porque então doutor Ivo sim doutora Isabel sim 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 doutor parece parece que há alguma dificuldade em algum momento de ouvir a doutora Isabel mas eu gostaria de perceber de vós uma questão até colocada pela pela a doutora Benilde ela questionava quais são as possibilidades de uma criança que assiste e sofre violência doméstica dos pais de não vir ser um futuro agressor quais são essas possibilidades ela gostaria de perceber isso será que é possível uma criança que assiste e sofre violência num futuro na qualidade de adulto não ser agressor se é possível como é que isso poderá acontecer doutor Ivo eu gostaria de prestar um subsídio na questão colocada anteriormente não sei se posso sim sim doutor pode ser está ao contato exatamente a questão que a doutora Isabel ia respondendo relativamente a criança versus violência doméstica e as possíveis consequências a doutora falou de um elemento interessante que é a questão cognitiva que isso de alguma forma altera o processo cognitivo da criança mas se puxarmos isso para a esfera sociológica nós entendemos que as consequências podem variar do nível mais simples até o nível mais complexo ou seja do mais básico até o mais profundo e o nível mais simples começa exatamente por uma pressão psicológica que a criança vai naturalmente sofrendo que de alguma forma altera o seu processo cognitivo conforme foi aflorado pela doutora Isabel mas portanto falando de criança e violência doméstica nós estamos certamente a falar dos maus tratos que a criança vai sofrendo ao nível do seio familiar portanto esses maus tratos por sua vez fazem com que a criança crie uma ruptura com os laços sociais ou seja se a criança é maltratada a nível do seio familiar naturalmente que ela não se sentir se há bem naquele meio familiar ou seja ninguém sente-se à vontade num meio em que sofre alguma pressão do ponto de vista psicológico e o mesmo acontece com as crianças devido aos maltratos melhor que elas vão sofrendo a nível da família elas correm o risco de bloquear os laços familiares e até criar mesmo uma ruptura nos laços sociais portanto com este bloqueio dos laços familiares e até laços sociais acaba por se repercutir na auto exclusão social ou seja o indivíduo já não se revê na família não se revê na sociedade e naturalmente acaba por se auto excluir e esta auto exclusão por sua vez pode ser tão profunda que leva o indivíduo ao cometimento por exemplo do suicídio ou seja se recorremos na literatura de Emil Durkheim por exemplo nos apresenta o suicídio do tipo egoísta suicídio do tipo egoísta flui exatamente nos termos em que não existe integração social e uma criança alvo de maltratos a nível do seio familiar cria certamente uma ruptura com os laços familiares pode criar também ruptura com os laços sociais isso cria uma auto exclusão portanto esta auto exclusão pode levar a criança ao cometimento do suicídio no entanto sociologicamente estamos a falar do suicídio do tipo egoísta por esta razão é que presumivelmente temos ouvido em algumas circunstâncias crianças que tiraram sua própria vida e não só algumas das razões que levam a este suicídio é exatamente o maltrato ou a tal violência doméstica portanto é mais uma vez necessário chamar a atenção aos pais encarregados de educação porque um simples gesto pode ter uma repercussão muito profunda ao ponto do indivíduo tirar a sua própria vida doutor Delcio já agora a propósito desta questão a doutora Benilde eu colocava essa questão eu vou projetar até na tela eu colocava essa questão levantada pela doutora Benilde quais são as possibilidades de uma criança que sofre violência doméstica não vi ser um agressor no futuro pois é uma pergunta muito interessante conseguiu me perceber sim sim consegui perceber consegue me ouvir sim sim pois conforme eu dizia é uma pergunta muito interessante isso certamente nos remete ao processo de socialização por se tratar de uma criança e olhando aqui para o processo de socialização podemos afirmar que estamos certamente diante do processo de socialização primário ou seja aquele processo de educação que vai fluindo durante a nossa infância portanto este processo de socialização por sua vez vai acontecendo mediante alguns critérios por um lado temos a observação por outro lado temos a imitação ou seja o ato de agressão que o pai vai tendo sobre a mãe da criança pode se repercutir para a criança como uma forma de socialização mas por imitação ou seja as crianças observam e imitam portanto é um pouquinho arriscado falarmos desta criança futuramente tendo em conta o dinamismo e a mudança constante das coisas e até do ser humano mas tendo em conta este processo de socialização podemos sim arriscar em dizer que esta criança corre o risco de também ser um indivíduo agressor lá mais para diante porque ele assiste o seu pai a agredir a sua mãe por exemplo e portanto o indivíduo com esta assistência que vai tendo cada vez mais próxima pode acabar por normalizar esta ação ou seja corre o risco de perceber que agredir em mulher é algo normal porque implicitamente o pai passa a ideia de que a agressão contra a mulher é um recurso que permite colocar a mulher se calhar na linha passo aqui o termo algo parecido portanto ela corre-se um risco de ser também um indivíduo agressor lá mais para diante como também pode-se pode-se dar o caso em que o indivíduo acaba por desenvolver um ato de agressão não propriamente contra as mulheres mas propriamente contra o seu pai porque durante muito tempo o indivíduo a criança neste caso vai criando um afeto não é a sua mãe e já agora até podemos recair a psicologia a doutora Isabel domina perfeitamente melhor que eu percebe-se que este afeto da criança pela sua mãe parte desde o processo mais embrionário desde o momento de gestação até mais ou menos aquela fase de amamentação e portanto em função deste processo as crianças geralmente criam um nível de afetividade às suas mães muito profundo e olhando por exemplo o indivíduo agredindo a sua mãe uma pessoa pela qual nutre muita afetividade pode revoltar-se contra este indivíduo portanto aqui duas posições por um lado corre-se o risco de ser um agressor porque as crianças aprendem observando sim mas a questão que gostaríamos perceber agora é esta criança que faz a referência a ver a sua mãe ser agredida ver essa possibilidade de agredir quem está a agredir a mãe será possível termos um adulto no futuro que não é agressor esta é a questão que se coloca é um pouquinho relativo doutor Ivo é um pouquinho relativo porque pode ser futuramente um agressor na medida em que ele vai aprendendo observando como também pode desenvolver um outro sentimento ou seja ao invés de agressor pode passar a protetor não percebi sim doutor sim sim doutor Ivo sim sim ia falando não percebi estou a ouvi-lo doutor certo certo estou a ouvi-lo sim não o doutor ia falando em vez de agressor pode se tornar um protetor e nós gostaríamos bem perceber o doutor não 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 terminou o raciocínio após protetor refiro-me relativamente a sua mãe portanto nós estamos a falar da violência doméstica numa perspectiva mais ou menos restrita portanto envolvendo o pai mãe e o filho não é o pai agreda a mãe o filho assiste aquele ato de agressão contra a sua mãe portanto pode transformar-se num protetor devido a este nível de afetividade que nutre pela sua mãe mas pronto essa proteção se for de forma exacerbada claro pode torná-lo também um agressor na medida em que vai protegendo de forma acérrima a sua mãe o certo é que efetivamente cria repercussões psicológicas ok há uma questão aqui colocada pela doutora Ivone mas ela dirige exatamente a doutora Isabel eu fiz a questão de projetar na tela doutora Isabel consegue me ouvir doutora Isabel não sei se é possível sim doutora doutora Isabel lei contra a violência violência doméstica sim doutor eu vou já responder essa questão mas gostaria de dar um subsídio à pergunta que fez a doutora Benilde não sei se é possível sim quanto a questão quanto a questão que a doutora a doutora Benilde coloca é importante dizer aqui também que essa criança que vê os pais os pais a cometerem atos de agressão de violência é um podemos considerá-la como um sujeito em risco e esse comportamento de violência na presença das crianças é um comportamento potencialmente psicopatógeno durante o seu processo de crescimento ela vai mostrando algum comportamento até certo ponto mostrando alguns sinais que vão chamar a atenção daquelas pessoas que são próximas por exemplo se for uma criança que já tem idade escolar em algum momento na escola no seu comportamento ela vai mostrando alguns sinais que podem chamar a atenção tanto talvez a professora ou alguém na família um adulto que pode influenciar ou que tem essa capacidade de velar pela saúde mental das crianças já neste caso estou a me referir de fatores protetores que existem fatores protetores como eu já referi há pouco tempo a professora um especialista que acompanha por perto a vida ou a saúde mental das crianças e fazer com que essa criança não seja um adulto agressor necessariamente porque neste caso essas pessoas que eu acabei de mencionar vão ter a responsabilidade de procurar formas estratégias de intervenção desde o mais temprano desde o mais cedo desculpa e fazer com que a realidade da família a realidade familiar desta criança seja transformada e que seja então um adulto não necessariamente não necessariamente agressor mas é relativo também sabe-se que essa questão de acompanhamento personalizado é muito muito difícil tem sido ainda um desafio muito grande mas eu acredito que quando são identificados com muita antecedência certos sinais de comportamento eu acredito que as possibilidades de que essa criança não seja agressora podem ser maiores pronto doutor Delcio há uma questão colocada pelo doutor Alberto de Castro ele gostaria que o doutor Delcio falasse um pouco dos três influenciadores da conduta quer dizer a família a escola a igreja para evitar diversas violências que acontecem na sociedade pois doutor Ivo na verdade nós temos primeiro que perceber que a família configura-se aqui como uma instituição primária e fundamental para o processo de socialização ou seja o homem enquanto ser social naturalmente que é o nascer acaba por se inserir num certo grupo familiar portanto naquele grupo familiar o indivíduo vai sendo socializado o melhor ou seja vai sendo transmitido o conjunto de normas e valores que vigoram dentro da sociedade e portanto este processo de socialização visa exatamente garantir a integração social portanto ao longo do processo de socialização é possível sim adotarmos um processo de socialização a um nível de educação que visa exatamente informar ao indivíduo a existência da violência doméstica e portanto assumir uma posição mais ou menos preventiva uma visão preventiva no sentido de após ter sido informado sobre a existência da violência doméstica pode sim ser informado sobre os mecanismos e os recursos a terem conta de modo a não cometer este tipo de violência ou seja educar o indivíduo mas de forma muito alargada informando que a violência doméstica por exemplo quais as principais consequências da violência doméstica e assim por diante portanto tudo isto a nível da família relativamente à escola igreja e não só outras instituições de outras instituições sociais na verdade permitem garantir aqui o controle social e acima de tudo o cumprimento das normas sociais ou seja a violência doméstica é um comportamento desviante sociologicamente e para que haja cumprimento das normas sociais é necessário que haja uma intervenção tanto da escola assim como da igreja e também da família no sentido de formar o homem prepará-lo para a vida em sociedade e para tal é preciso adotar uma posição mais uma vez preventiva portanto o papel da igreja e da escola não é? igreja, escola e até família mesmo representa-se numa posição muito importante porque permitem ao homem uma vivência em sociedade positiva daí então a relevância pronto há uma outra questão colocada pelo pelo o ilustre França dos Santos diz o doutor Delcio quais são as consequências da violência doméstica para a sociedade e o que fazer para terminar com a mesma doutor Delcio doutor consegue me perceber? bem a violência doméstica livre sim agora sim consegue me perceber? sim sim consegue-me perceber? sim doutor pronto doutor Delcio pode pode sim doutor pois a violência doméstica relativamente à sociedade tem graves consequências graves consequências porque violência doméstica pode criar ou levar vários indivíduos a desistir por ter também alguma repercussão no sistema social ou seja na sociedade de forma geral porque sociedade é de alguma forma um processo de inter-relação entre os indivíduos que pertencem a várias famílias portanto se as famílias também doutoração familiar as relações familiares estão ou seja a sociedade é o reflexo da família e uma família desestruturada naturalmente que pode criar também uma sociedade desestruturada daí então este grande impacto da violência doméstica pronto doutor uma outra questão colocada pela doutora Benilde e também fiz a questão aí de projetá-la ela diz se pode considerar como consequência da violência doméstica o abandono frequente de maternidade e o número elevado de crianças vivendo nas ruas ou simplesmente esta componente econômica social como causa ou está a componente econômica social como causadora de muita criança sem ter na verdade os dois elementos fazem sentido por um lado nós consideramos sim como sendo violência doméstica aliás nós afloramos aqui desde o princípio que a violência doméstica pode ser também o ato de abandono a menores de idade portanto isto é uma violência doméstica mas se formos na origem desta violência doméstica certamente que nós podemos correlacioná-la com a componente socioeconômica ou mesmo social o que acontece indivíduos com uma realidade socioeconômica desfavorável acabam em algum momento abandonando os filhos pelas ruas mas isso não quer dizer que não se trata de violência doméstica é violência doméstica porque isso pressupõe dizer maltrato a um menor de idade e isso nos remete certamente à pressão psicológica que a criança vai sofrendo é violência doméstica ok doutor Deus sim doutor estamos apenas nós os dois não sei o que será com a doutora Isabel mas o doutor Roger sabemos que está a enfrentar algumas dificuldades da rede considerações finais bem relativamente às considerações finais fica aqui claro que violência doméstica é um mal que enferma a sociedade principalmente a sociedade angolana também passa por essas situações mas que na verdade por ser um fato social por ser um problema social todos nós somos convidados de modo a mitigá-lo ou mesmo a extingui-lo completamente é um problema social portanto a resolução passa por uma ação social ou seja a responsabilidade não passa unicamente pela família como uma instituição ou pela igreja escola mas a responsabilidade é certamente conjuntural daí que quando um de nós eventualmente presenciar ou observar um ato de violência doméstica o contributo positivo que pode fazer de modo a mitigar esta situação é exatamente denunciar quando anuncia nós temos autoridades que darão devido tratamento e presumivelmente teremos aqui alguma estabilidade do ponto de vista social porque a violência doméstica cria-se em ruptura no sistema social desequilibra a sociedade fomenta problemas como delinquência marginalidade e até o suicídio portanto todos nós somos convidados a lutar contra este mal de forma conjuntural e determinada doutor 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 está aqui a reclamar uma questão que foi colocada pela doutora Ivone ela colocava a doutora Isabel mas pronto a doutora Isabel depois perdemos o sinal dela e eu vou projetar a questão outra vez a doutora Ivone perguntava na altura a doutora Isabel como tem sido o acompanhamento psicológico para as mulheres a dada altura que sofreram ou sofrem de violência doméstica na nossa praça está falado com Nene em particular isto no enquadramento da lei 25 barra 11 de 14 de julho que é a lei contra a violência doméstica pois é é uma pergunta muito direcionada até muito envolvente a nível do contexto da nossa realidade com Nene bem na verdade não sei como tem sido o acompanhamento não é tinha de ser exatamente uma psicóloga a responder tal situação mas podemos sim aqui afirmar que relativamente as mulheres que já sofreram ou tem vindo a sofrer violência doméstica o certo é que recorram a um centro psicológico de modo a terem alguma assistência psicológica uma intervenção psicológica e portanto de alguma forma puderem então retomar a sua vida cotidiana de forma normal porque quando há violência doméstica nós temos certamente alguma alteração de fórum cognitivo ou psicológico com esta alteração cognitiva ou psicológica nós acabamos por por não caminhar como devíamos por uma razão muito simples nós estamos psicologicamente instáveis portanto o tratamento devido que se pode dar é certamente recorrer a um psicólogo de modo a fazer o acompanhamento devido e acima de tudo evitar a desestruturação familiar ok pronto doutor delcio muito obrigado por ter aceito o nosso convite esperamos contar consigo nas próximas ocasiões e acreditamos que pronto nós gostaríamos ter tido uma live um pouquinho diferente mas infelizmente o doutor Roger não conseguiu estar conosco durante durante a live que era para percebermos um pouquinho a perspectiva jurídica da violência doméstica mas pronto o essencial foi passado pelo doutor Delcio e a doutora Isabel apesar de que a doutora Isabel também não não está conosco até agora infelizmente o que estão em berrede também ausentou-se mas muito obrigado o projeto tudo em prol da sociedade agradeço por ter aceito o nosso convite sem hesitar esperamos contar consigo nas próximas oportunidades pois eu também estou grato pelo convite como foi formulado na verdade nós estamos sempre abertos por quanto se trata de um projeto de fórum social é bastante interessante partilhar ideias aprender sobre tudo por esta razão é que nós também estamos sempre abertos para futuros projetos certamente ok muito obrigado e até a próxima live ok ok estamos juntos exato está bom muito obrigado ok obrigado agradecer a todos que nos acompanharam com os seus contributos dizer que a próxima semana vamos fazer uma reflexão sobre o sistema de segurança social em Angola será nosso convidado surpresa durante a semana vamos publicar quem vamos convidar para fazer essa reflexão que na verdade tem sido uma daquelas situações que acontecem com muita frequência na vida das famílias angolanas essencialmente quando falece um parente teremos uma reflexão sobre o sistema de segurança social não percam e mais uma vez muito obrigado por terem nos acompanhado o doutor Norberto o doutor Sabonetti a doutora Benilde que foram muito interventivos a doutora Ivone e todos aqueles doutores Diogenes todos aqueles que nos acompanharam nosso muito obrigado o projeto Tudo em Pró da Sociedade agradeço Obrigado Obrigado Obrigado